E aí pessoal, beleza? Aqui se eu mandei hoje com mais uma notícia do Free Fire, mas já vai deixando o seu like. Se você curte o vídeo desse jogo aqui no canal, comenta embaixo sugestões e conteúdos e bora pro vídeo. Bom, hoje todo mundo tá esperando pelo lançamento do Cubo Mágico hoje no Free Fire, mas infelizmente não teve nem sinal em nenhum servidor. Porém, hoje lá no Facebook, o próprio estagiário se pronunciou a respeito disso, falando que vai ser lançada a atualização do Cubo Mágico semana que vem. Ele não deu um dia específico, mas imagino que lá pra quarta, quinta-feira, a atualização já chega. E se você não sabe, a skin prevista é o pacote da Marionette, que chegou primeiramente lá no Diamante Royale. Outra notícia de hoje é que chegou um novo evento de recarga no Free Fire, que se você recarregar no mínimo um diamante, você vai ganhar a skin da nova Granada de Gelo. E recarregando 500 diamantes, você ganha uma nova dança. Mas por hoje é isso, qualquer notícia eu trazerei aqui no canal pra vocês. Lembrando que meu canal não é de Free Fire, estou fazendo um teste essa semana pra ver como que vai ser o feedback. E se for bem, eu vou sim começar a trazer notícias de Free Fire junto com outros games do mundo mobile. Então se inscreve no canal pra não perder nada. E é isso, falouz e fui. Tamo junto.